Oi pessoal, hoje eu vim falar para a galera da nutrição, estudantes de nutrição. Vim falar a respeito dos estudos de caso, a importância dos estudos de caso durante a formação de um estudante de nutrição, ali durante a graduação no curso de nutrição. Bom, se é o seu caso, se você está cursando nutrição, independente se você começou agora, está no meio do curso já, já fez estudos de caso, já sabe do que se trata, da importância deles, ou se você ainda vai começar o curso, enfim, independente se você, ainda que você já saiba do que se trata, o que é um estudo de caso, mas caso você queira continuar, continue, vai que eu pegue aí um pouquinho no sentido de te colocar, talvez, no trilho, no sentido de você dar mais importância, se for o caso, a esse tipo de atividade, de trabalho que a gente acaba tendo, né, como proposta, como aluno ali. Bom, deixa o like, deixa o joinha, obviamente, né, assim, para quem ainda me conhece, eu sou nutricionista, então estou vindo aqui falar com propriedade, né, no assunto, já que eu também fiz o curso de nutrição, então, né, fiz muitos estudos de caso. Então, vim falar disso, se inscreve no canal, tá, quem ainda não conhecia o canal, se inscreve aí. Ok? Inclusive, vou colocar esse vídeo na playlist que eu tenho aqui no meu canal, chamada Profissão Nutricionista, inclusive, o link dessa playlist eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, porque depois desse vídeo, você pode ir lá na playlist, conferir um monte de outros vídeos meus que tem a ver com, desde o curso de nutrição, até mesmo, né, coisas relacionadas à profissão, à atuação em si. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, estudo de caso, nada mais é do que, por exemplo, né, uma atividade, geralmente é um trabalho mesmo que a gente tem que fazer valendo ponto, né, ou se não for valendo ponto, né, para poder, sei lá, vamos lá, às vezes o próprio professor vai dando uma aula, né, como estudo de caso, um slide, né, para a gente aprender como é que é, enfim, mas às vezes a gente tem que fazer um trabalho mesmo, né, de fazer o estudo de caso, depois tem que apresentar lá na frente, né, tudo que a gente teve de solução para aquele caso ali. Então nada mais é do que um caso fictício de uma pessoa, de um ser humano real. Então, assim, geralmente o professor coloca lá, né, as siglas, as iniciais do nome de alguém, a fulano de tal que seja, né, tem tantos anos, sexo masculino, feminino, então, trabalha ou não trabalha, ou então é estudante, aí começa, se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, sim ou não, às vezes, né, menciona a média de salário da pessoa, qual é a queixa da pessoa, né, a pessoa está buscando nutricionista para, sei lá, tá, vamos colocar o clássico, né, para perder peso. Aí começa, falar sobre o peso, sobre a altura, se tiver exames de sangue, né, vai colocando, né, a pessoa tem exames de sangue, que tem esses resultados, o colesterol dela está assim, a glicemia dela está assim, e também vai falando sobre, é claro, os hábitos alimentares da pessoa. Ah, a pessoa no café da manhã costuma comer isso, no almoço a pessoa come isso, isso e isso. E aí vai, ou seja, é literalmente como se fosse uma consulta real com uma pessoa real, só que ali você está treinando, né, então, você está ali tudo por escrito, né, com um estudo de um caso fictício, né. Eu digo fictício, mas é claro, né, também o professor, que às vezes, né, no caso ali, é nutricionista também, né, na vida real, no caso, às vezes ele pode também ter ali prontuários de pacientes que ele possa se inspirar, né, ou até na própria cabeça do professor, né, poxa, eu peguei um paciente uma vez que tinha isso, isso e isso, então, obviamente, né, o professor dali, ele nunca vai colocar o nome real da pessoa e tal, mas ele pode colocar características, né, o que é natural, né, gente, por exemplo, Ah, eu já atendi um paciente na minha vida que era obeso, diabético, hipertenso, hiperlipidêmico, e aí eu vi que era um caso de uma pessoa com várias condições já ao mesmo tempo, vou colocar isso como um desafio para os meus alunos, sabe, um caso de um paciente que tenha já quatro coisas ali de alterações, ao invés de colocar só uma coisa de alteração, né, metabólica. Vocês entendem? Então, né, obviamente, né, até porque isso daí, nesse exemplo que eu dei, não é algo específico de uma pessoa só no mundo, né, então seria apenas um exemplo, mas que caberia para várias pessoas que também têm a mesma situação, então, enfim, só para deixar bem claro que nunca ali seria exposto um caso real, né, com fotos de uma pessoa real, enfim, né, enfim. Mas vamos lá, então, a importância do estudo de caso para o aluno, gente, é o seguinte, primeiro, né, se você é estudante de nutrição, dê importância para esse momento, né, claro, principalmente se você quer atuar nessa área, né, área clínica, área hospitalar, área de atendimento, né, área de atendimento nutricional, porque às vezes a pessoa está fazendo nutrição já com o foco, talvez, de fazer concurso, por exemplo, para trabalhar em outro tipo de setor da nutrição, para trabalhar na área de indústria, restaurante, enfim, para ser professor, enfim, pode acontecer, né. Então, talvez seja um tipo de parte da faculdade que a pessoa não vai se interessar muito porque ela já sabe que ela não vai querer trabalhar com isso, então pode acontecer. Mas, se você já sabe que você quer trabalhar na área clínica, na área de atendimento, ou se você nem sabe qual área você vai seguir, né, então, ah, vou estar aberta a qualquer área, da nutrição, então, enfim, dê atenção a essa, esse tipo de atividade, por quê, gente? Porque é muito importante, né, para você exercitar, tem gente, assim, pode acontecer, né, se você não dá importância, por exemplo, como geralmente é um trabalho que é feito em equipe, a não ser que seja uma coisa individual, mas nunca, assim, o professor vai fazer um trabalho individual desse para avaliar 40 estudos de caso de 40 alunos diferentes, né. Geralmente, o professor elabora, sei lá, 5 estudos de caso, divide a turma em grupos, né, aí cada grupo vai resolver aquele estudo de caso diferente. Então, geralmente, como é feito em equipe, às vezes, né, ah, uma pessoa ou outra ali na equipe fica mais, assim, escondidinha. Ah, deixa os outros fazerem, deixa os outros tomarem a frente. Só que, gente, não é só um trabalho, sei lá, de escola, né, gente? É um trabalho de universidade, de faculdade, que está exercitando você para a vida profissional. É um estudo de caso de uma pessoa que você vai, depois, lá na frente, tratar na vida real. Você não pode ficar nos bastidores, ali, nesse momento. Você precisa exercitar, entendeu? Senão, você vai avançando no curso, nos semestres. Até você passa, né, de repente, na matéria, porque você fez em equipe, então, se a equipe foi bem, você tirou uma nota boa, passou. Mas, se depois, lá na frente, com um profissional, quando você tiver você com um paciente, aí você, poxa, não sabe nem calcular uma dieta, porque não participou ativamente ali, né, nos estudos de caso. Não calculou a dieta junto com o pessoal da equipe, entendeu? Deixou os outros fazerem. Então, dê importância. Bom, então, a importância do estudo de caso é por isso. É para você exercitar. Por exemplo, você vai ter a oportunidade de entender, né, como é que você calcula o peso ideal, estimado para uma pessoa. Você vai entender, né, que o IMC vai ajudar no diagnóstico nutricional, se é só aquilo que você tem, mas você vai entender que para um diagnóstico nutricional mais real, vai além de um IMC, né? Você precisa, realmente, avaliar a composição corporal quando for possível, porque um IMC, às vezes, é considerado como sobrepeso. Quando você avalia a composição corporal, você verifica que, na verdade, a pessoa não está com sobrepeso. Na verdade, a pessoa até é musculosa, né? Então, o músculo que está pesando, não. E não porque ela tenha muita gordura no corpo, sabe? Aí você vai, por exemplo, traçar, né, objetivos e condutas. Então, por exemplo, ah, eu desejo que o paciente melhore o funcionamento intestinal. Isso é um objetivo. Mas qual vai ser a sua conduta nutricional para que a pessoa consiga atingir esse objetivo? Ah, a minha conduta nutricional é aumentar na dieta que eu vou prescrever o fornecimento de alimentos fontes em fibras alimentares. Então, aumentar o consumo de vegetais, de frutas, para que esse intestino funcione melhor. Então, é um exercício de você entender, poxa, a pessoa está com o exame de sangue alterado nisso. Sei lá, tá? Vamos supor que a pessoa esteja com anemia ferropriva. Anemia por deficiência de ferro. Aí você faz lá o cálculo do que ela costuma comer de alimento, né? Realmente, a pessoa está comendo pouco ferro na alimentação. Tá? E aí, o porquê que ela está com anemia. Qual vai ser o objetivo? Tratar a anemia. Aumentar o consumo de ferro na alimentação. Entendeu? E aí, no caso, a conduta vai ser o quê? Ah, eu vou fornecer beterraba, feijão. Associar o feijão do almoço com a fonte de vitamina C para otimizar a absorção de ferro. De origem vegetal. Enfim, então você vai fazer agora todo um trabalho para ajudar a tratar a pessoa. Então, é muito bonito, né? Você ver que, nossa, é um raciocínio que vai se criando. E aí você vai entendendo a importância de você como nutricionista, né? Ah, estou entendendo agora o meu papel, a minha importância. É assim que eu vou ajudar as pessoas. Enfim, foi um geralzão que eu quis falar sobre esse assunto, estudo de caso. Se você quiser comentar algo a respeito, comente, compartilhe o vídeo. Obrigado pela atenção. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.